19 horas 45 minutos Desse sábado 24 de junho O padroeiro João Batista chegando A igreja matriz De Jandar do Sul Uma procissão E foram buscar o padroeiro lá Juntas com unidade Na ABB Associação Atlética Banco do Brasil Anunciar o Salvador Porque João Batista Anunciar o Salvador Seu rosto resplandecia A paz que lhe trouxia Fazer pertença Sempre, sempre, João dizia Fazer pertença Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João Batista Salva o povo Dizendo que Deus diria Instalar o Senhor Instalar o Senhor Instalar o Senhor Dizendo que Deus diria Instalar o Senhor Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A igreja já está entupetada de gente E a procissão Saiu lá Trazendo o padroeiro São João Batista Aqui O chandado Sempre, sempre, João dizia Fazer pertença Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão Dizendo que Deus iria Dizendo que Deus iria Estarar o Pedro Dizendo que Deus iria Estarar o Pedro Dizendo que Deus iria Dizendo que Deus iria Amém. 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 Amém.